Testando, 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 testando. Vamos ver se temos sorte de conectar nosso pajé lá na aldeia do Cimboré. E lá na Vizc 214, lá na Vitancur, Santos. Pajé, 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 você anda pela região, apareça com a força de Tupã. Márcio Oficial, Oi Márcio, tudo bem? Estou procurando aqui o pajé dos Cimboré. Cadê você, pajé, pajé? Será que você vai aparecer para fazermos uma conversa nesta transmissão? Cadê você, pajé? Oi, 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 oi. Onde estás, pajé, pajé? Oi, Alex. Esse sim, adicionar. Muito bem, vamos começar a dizer boa tarde para todo mundo. Que bom ver aqui o nosso pajé. Eu estava te vendo, mas eu não sabia colocar não. Boa tarde. Salve. Que legal, que legal encontrar você de novo. É, é muito bom, né? É, não deu para fazer fisicamente, que tem aquelas barreirinhas que agora você está com um pouco de medo. A gente faz isso via internet. Com certeza, com certeza. Bom. Vamos começar. Não deu para mim ir lá naquele lugar. Não deu para mim ir lá naquele lugar especial, não. Mas eu estou aqui, ó. Ó. Então, acho que a primeira pergunta que eu tenho, então, se você puder se apresentar, se apresenta o lugar onde você está, explique um pouquinho onde você está e quem que você é um pouquinho também. Tá certo. Olá, meu nome é Ango Rui, sou pajé da aldeia do Cachimbo, né? Da entnia em Boré. Estou aqui no quintal da casa da minha mãe, né? Debaixo de um pé de maracujá. Porque eu ia fazer isso lá na serra, né? Num lugarzinho especial para mim, para a comunidade. Só que não deu em sentido, uns probleminhas de saúde que eu estou tendo, mas Deus está no controle de tudo. E aí eu resolvi, né? Fazer aqui mesmo, porque participar. Para a gente não ficar de fora, porque o Zimboré é desse jeito. Tem que estar tudo unido. Se um vai, os outros também tem que ir. Muito bem. Então, agradecendo o esforço. Sei que você está meio aí com o Sinusity, mas que bom que você está aqui presente. Já tem pessoas dando boa tarde para você. A nossa amiga Ana. O senhor sabe quem é Ana? Ana? Nossa amiga... É a que trabalha. Ah, sim. Ah, muita saudade dela. Muito bem. Que tem os cabelos cor de... Uhul! Cor de cenoura. Nosso amigo Gabriel. Nosso amigo Ricardinho. Nosso amigo Márcio. Tem muita gente por aqui já. Que bom. Então, significa isso. Um bom horário. e que sua energia os convidou para vir, para conversar junto. Daiane também está dando um boa tarde para o senhor. Que bom, que bom, que bom, que bom. Então, vou... E nosso pai do fã dá uma boa tarde para a sua. Oi? Uére. Vou fazer uma breve, breve introdução aqui. Também nosso amigo Márcio. Yano Vizc. Que acho que não tive ainda o prazer de conversar, conhecer. Não sei. Quem quiser de vocês colocar aqui embaixo perguntas, eu posso estar auxiliando, lendo as perguntas, os comentários. Meu nome é Sebastián. Eu sou uma das pessoas que tive o privilégio, o prazer de passar 10, 15 dias na aldeia do Simboré, na aldeia do Caximbo, conviver com os índios e fazer parte de uma aventura que foi fazer um documentário. O Paxé está na aldeia? Lá no Ribeirão do Largo. Estou aqui no município de Leus. Feliz de lhe ver. Então, você está ouvindo mais ou menos? Estou ouvindo mais ou menos. Tá bom. Vou falar bem devagarzinho. O que o senhor pega da minha fala, ou o que o senhor tem a vontade de dizer, o canal é seu. O senhor pode falar da vontade. Estou fazendo aqui uma boa tarde para as pessoas que já entraram. Então, para começar, eu queria uma reflexão do senhor em referência ao dia de hoje. Para algumas pessoas, o dia do índio, muitos se perguntam se tem alguma coisa a celebrar ou a festejar. Se é um dia de resistência, um dia de reivindicações, um dia de reflexões. Qual é o seu ponto de vista sobre o dia de hoje? Bom, em primeiro lugar, eu queria logo agradecer, né, por esse trabalho lindo, maravilhoso, que nós fizemos junto. Não vou falar, vocês fez. Nós fizemos, graças a Deus, graças à Mãe Natureza, nosso Pai Tupã. Né? E, agradecer também a todos aqueles que pôde ver, né, que vai poder refletir alguma coisa que seja de bom fruido na vida de cada um, né? Porque a gente só quis passar a verdade, a nossa história, para a humanidade conhecer mais a gente um pouquinho, né? Então, eu acho bom, assim, agora, me perdi aqui, o que eu ia falar. Eu gosto de falar mais sobre, é, eu gosto de falar mais sobre a espiritualidade, sobre nossas raízes. Tá bom. Né? Porque eu, eu gosto de incentivar as pessoas a ter mais respeito pela natureza, né? A ter mais conhecimento, porque eu acho, assim, que tudo que a gente acontece hoje, de bom, vem da natureza, né? E tudo que acontece também de ruim, vem pelo homem para a natureza, né? Porque vem desmatamento, vem negócio de, é, essas pedras, esses minérios, essas coisas, entendeu? É, gente querendo fazer fazenda, não deixando um espaço para a mãe natureza sobreviver. Inclusive, os rios hoje, tá menos, né? a porcentagem de água, que nem o povo fala, que eu não sou muito de entender essas coisas, não. Mas, por quê? Por causa do desmatamento, né? E eu acho que a gente indígena, a gente não precisa destruir para sobreviver. porque se a gente quer fazer uma comida, a gente pega uma lenha seca. Se a gente quer fazer uma oca, a gente pega uma madeira que não seja de lei, não seja uma madeira nobre, né? E com tudo isso, a gente vai sobreviver. E mesmo assim, quando a gente vai pegar alguma coisa, a gente caça a gente de jogar uma semente naquele lugar para renascer. Então, eu acho muito importante, é o cuidado, né? Porque quem cuida é cuidado também. Muito bom. Ah, Pajé, tem muita coisa que eu quero conversar com o senhor, não temos pressa. Se o senhor te vê na meia hora, a gente fica na meia hora aqui online. Beleza. Primeiro, então, eu vou fazer um comentário que uma horinha atrás já tinha mais de 100 pessoas que tinham assistido o vídeo. Então, a semente começou a caminhar. Já teve 100 pessoas que assistiram o vídeo. O vídeo tem o senhor e outros 6 ou 7 indígenas como protagonistas. E o senhor fala muito da postura do índio como filho da mãe terra. Eu queria aproveitar, então, que está aqui para nos explicar um pouquinho mais o que significa para o senhor que a gente é filho da mãe terra. É a mesma coisa de... Eu amo a minha mãe. Minha mãe, para mim, é uma rainha. É tudo. Então, se eu amo a minha mãe, eu sou filho, eu sou índio, sou filho da terra. Eu tenho que amar a terra como a minha mãe. como um ser, porque dela nós viemos, para ela nós voltaremos. E é aquela que nos dá os seios para nós mamar. É aquela que nos traz os alimentos, porque sem ela é muita dificuldade. hoje eu estava aqui até lembrando que os orientais japoneses, esse negócio, plantam coisas até dentro de cano, dentro disso, dentro daquilo outro. Mas a gente cultiva a nossa terra. A gente cultiva a nossa terra, porque isso aí já é tecnologia, porque a gente no duro mesmo tem que botar a mão no chão, tem que chegar e tem que cuidar, tem que tirar as ervas daninhas, entendeu? Para ter um bom alimento. Ah, não é só japonês, não, viu? Além dos japoneses, quase todo mundo que mora hoje em cidades e começa a ter essa vontade de estar mais ligado à natureza, começa a colocar em garrafa pedi, em qualquer lugar, por no menos um tempero, um chá, um tomatinho, alguma coisa, não? Sim, sim, com certeza. Mas isso aí já é um amor pela terra, né? Aqueles que colocam num vazio tem que ter a terra ali dentro. Mas estou falando assim da tecnologia que bota dentro de um isopor, bota com algodão, se tem terra, sem nada, entendeu? Aquilo ali já é, para mim, já é uma tecnologia do homem. Mas a natureza mesmo vem da terra, vem a espiritualidade, vem trazendo força, porque tem tratamento mesmo na área da saúde que os médicos mesmo pedem para a pessoa chegar e tirar as sandáias, tirar as sandáias e botar os pés no chão para fazer uma caminhada com os pés no chão para fazer aquele tratamento para sugar energia para o corpo, porque tem muita gente que fica só destapada o dia todo, o dia todo, o dia todo, tem hora que dá uns tremelinhos lá e aí não sabe. É desse jeito, entendeu? A gente fala fazer fio a terra, sabe como tem na instalação elétrica que tem um fio a terra que se fica sobrecarregado tem que ter alguma coisa para descarregar. Agora são muitas as pessoas que tiram o sapato e caminham um pouquinho ou na areia, na praia ou em cima da terra, mas ainda eu acho que temos muito, muito, muito que aprender. Parece que os últimos anos de história que chamamos de progresso e de evolução parece que a gente em vez de aprender ficou desaprendendo. A gente ficou mais longe da vida natural, mais longe da natureza e aí a gente fez o que vem fazendo, não? Com certeza. É aquela forma de você evoluir e simplesmente voltar para trás ao mesmo tempo porque você evolui em uma coisa mas esquece de onde que você veio em seu ser, né? Então, isso que é o importante, você ter a evolução, mas você saber de onde que você veio para onde que você está indo, né? Isso é espiritualidade forte, é saber levantar o pé para não tomar uma topada porque lá na trás tomou, foi ter tomado uma topada e ali na frente eu tenho que levantar o pé melhor para me não tornar a errar, né? E eu digo assim, que errar é o defeito do ser humano, mas permanecer no erro já é burrista. Então, eu peço para o povo que me escuta, né? Que tenha reflexões e vamos seguir em frente, mas vamos com amor, vamos trazer energia positiva, vamos pegar com nossa ancestralidade, com nosso Deus maior, né? Porque o mundo merece, porque o mundo foi Deus que nos deu o presente de uma dádiva, né? Então, vamos cuidar porque é que nem minha mãe me dá um maracá, se eu não tiver cuidado eu vou quebrar e na hora de um toré eu vou tocar o quê? Né? Então, se Deus deu o mundo para a gente, então vamos cuidar para sobreviver mais e mais, não é isso? Muito bom, vou aproveitar aqui para convidar Ani Santos que entrou e outras duas, três pessoas que entraram agora um Pancararu parece, agora João, talvez, várias pessoas entrando aí dizendo então para eles, tenho prazer estar dialogando com o pagê do Simbore, da aldeia do Cajimbo e se alguém quiser colocar uma observação, uma pergunta, alguma sugestão, a gente está conversando um pouco sobre um filme que tivemos a sorte de fazer juntos e um pouco sobre espiritualidade e aí, pagê, o senhor estava falando da terra como mãe e aí a minha provocação agora é no sentido de aquelas pessoas que estavam meio como que subir, que não acordaram, que nunca jamais pensaram a terra como mãe e que estão tendo a primeira possibilidade agora ou através desta fala do senhor ou através do filme como é que será que a gente pode contribuir para... Como podemos contribuir para que as pessoas entendam todas como filhos da mãe terra? Bom, fazer que nem o povo os mais velhos, nossos velhos, né? Sempre fala, faz a parte tua porque Deus vai te ajudar, né? Então, a gente, eu faço a minha parte, né? Espero, eu tenho um velho ditado comigo, tá? Porque eu sou, assim, um pajé, mas eu sou novo. Assim, eu acho, né? Não sei, mas tem espírito de velho também. Mas, assim, eu acho, assim, que eu, eu posso te ajudar, mas não posso te carregar no colo, não posso te botar nas minhas costas, mas posso andar ao teu lado, né? Então, eu acho que a força vital é aquela ajuda que eu posso te dar. É andar ao teu lado, mas não te botar nas minhas costas porque eu já carrego meu peso. Então, cada qual tem que carregar o seu. Não é isso? Então, para aqueles que acham, para aqueles que não reconhecem a terra como mãe, não reconhecem, não tem a espiritualidade forte, eu não digo, não vou, eu não vou recriminar, mas sim, eu vou chegar e vou dar uma palavra de conforto, de conselho. Se oriente, né? Se examine, procure saber o que está fazendo você para ser feliz. com ela, eu voltarei. A mãe terra. Entendeu? Muito bom. Gratidão. Tô. Também se cortou um pouquinho aqui o áudio, mas acho que peguei o recado inteiro. Gratidão. Qual é a parte do filme que você achou mais... Eu não sei começar esse negócio não, mas eu tô fazendo o possível. Não se preocupe, a senhora é nota 10. Qual é a parte do filme que o senhor mais gostou? Não. é a parte do filme que eu não gostei. Aquela que nós parou. Eu queria continuar mais e mais. Mas nós vamos continuar com a fé em Deus, com a fé em nosso pai Tupão, nós vamos... O próximo filme vai ser de mais de uma hora, então. Não vai ser curta, não vai ser longa metragem. Para uma grande história, precisa ter um começo, então nós começamos. A gente pensou muito esse formato de curta metragem, porque a gente estava com muita vontade de ir nas escolas, principalmente nas escolas do Ribeirão do Largo, de Itambé, de Victoria da Conquista. A gente sente que tem muita falta de informação, muita ignorância. Assim, os vizinhos da aldeia parece que não sabem que tem índio logo ali, parece que não conhece, não reconhece, não valoriza a existência de vocês. E aí a gente fica preocupado com essa violência, com essa tensão, aí logo com teu vizinho. é, 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 com certeza. Aqui mesmo, nessa região aqui, é muito difícil, assim, difícil para nós, para nós indígenas, porque muitos, muitos não dão valor, chamam a gente de vagabundo, ladrão, de ladrão de fazenda, fazendo dos outros, não sei o que, essa coisa. Só que eu quero dizer para essas pessoas que a gente, a gente da Intininha em Boré, olha que graças a Deus, em muitas tribos, em muitas aldeias, teve luta, teve derramamento de sangue. E já aqui, para nós, a gente, chamamos por nosso Deus, nosso Pai Tupã, que não precisasse, para não precisar esse tipo de coisa. E graças a Deus, nós estamos aqui hoje, sem ter esse tipo de ações, tem uns berequeçu, porque nunca deixa de ter, tem alguma coisinha, mas não chegou aos pontos críticos, graças a Deus e não é de chegar. E eu só queria dizer para aquelas pessoas que acham que Índia é vagabundo, não é vagabundo, porque para mim chegar e ter na minha casa, eu tenho que trabalhar. Eu não estou indo para a cidade e roubar. Eu não sei na cidade em quais eu vou. Eu vou na cidade quando eu tenho necessidade. Se eu quero terra, é para mim estar nela, para mim estar descansando, para mim estar trabalhando, lutando, porque eu acho assim, que eu luto muito, mas eu busco força da terra, da mãe terra, da mãe natureza, como, ah, eu quero, eu quero, eu quero comer um peixe, eu não vou comprar. Eu não vou comprar peixe, eu vou pegar meu anzol, eu vou para a beira do rio pescar, né, vou fazer, fazer meus jiquis, fazer tudo. Então, é isso que eu quero. Eu não quero, se eu quiser comer carne, eu vou ali no mar, tem uma raposa, qualquer coisa, eu como, entendeu? mas, eu estou comendo. Tem um, eu quero uma verdura decente, aí, um pezinho de maracujá, que eu plantei com muito orgulho, para minha mãe, porque minha mãe, de vez em quando, ela dá uns ataques de neio, eu falei, não, vou plantar um peixe de maracujá, não precisa tentar comprando maracujá. E está aqui, né, de vez em quando, caiu madurinho, ela vem cá e pega, e vai lá e faz o pulso. Não é bom? É bom. Isso é bom, isso é lindo, maravilhoso. Mandar um beijo, viu? Desculpe, tem aqui, uma admiradora, Sandra. Sandra está escrevendo aqui, mandando, é, gratidão pelos conselhos, mandando, gratidão pelo amor, pela dedicação. Você conhece o Natal de Sandra? É, Aira, né? É, foi isso. Muito bem. É minha filhota. Muito bem. Pois é, então, o que eu quero mais, é, falar mais, é sobre essas coisas, porque, quem chamar eu de vagabundo, não me chame não, gente, de vagabundo não. Venha ver a minha vida, venha me conhecer, para você ver, como é que é, o índio, viu? Porque vagabundo, que eu saiba, é aqueles que não faz nada, que não respeita, vizinho, não respeita amigo, não respeita ninguém, viu? Então, eu respeito todo mundo, para mim ser respeitado. Eu não quero que tenha medo, que tenha pavor de mim, não. Eu quero que tenha respeito por mim, por a minha cultura, viu? Eu quero que tenha respeito por meus troncos antigos. quem fala, ah, não é índio, porque é preto. Eu faço que nem, eu assisti um filme chamado O Pai, ó, que lá, o cara branco, foi agredir um negro, e ele chegou e falou, com o tado de boca, né? Ele falou, olha, o negro não sangra, o negro não faz isso, não faz aquilo outro, que nem o branco faz. Ah, pois é, o índio, eu também falo a mesma coisa, o índio faz tudo que todo mundo faz. Então, para mim, eu acho que assim, nós todos, somos uma matéria só. Agora, nós só dividimos as culturas. As culturas. Então, respeita a minha cultura, que eu respeito a sua cultura. Para mim, vocês são todos meus irmãos. Mas, cada qual com sua cultura, cada qual com seu gosto. Né? Então, a minha vida, para mim, é gostosa. Então, não desrespeite, porque eu não desrespeito a sua. tem uma pessoa aqui, Pagê, Márcio, o nome dele. Ele está escrevendo, estou devendo uma visita na aldeia. Então, deve ser uma pessoa que vocês conhecem, Márcio. eu acho que é de També, é de També, Márcio, de També. Não sei. É. É muito amigão da gente. Deixa eu lhe perguntar uma curiosidade. Eu sei que seu papo é muito sério, mas eu levo, às vezes, um pouquinho assim também, por lugares um pouco mais divertidos. eu passei na sua comunidade e me chamou muito a atenção de vocês contarem que quando chegaram, não tinham ainda plantado as coisas e no momento de precisão, vocês comeram bastante cobra. Parece que não tinha muitas outras coisas para comer e o que foi possível foi cobra. Aí eu pensei, em qualquer momento apareceu uma. Aí os dias que eu passei, os dias, não apareceu não, mas hoje de manhã, os meninos já estavam mostrando uma foto aí que parece que a gente estava comendo cobra já. Hoje. Foi, foi. Ah, eu mandei, eu mandei, eu falei até com a Aira. Aira, deixa eu, eu vou te gravar, estou segurando essa cobra aqui para mandar para Sebastião, porque Sebastião disse que queria comer a cobra e aí você vai pegar e vai guardar um pedaço. Foi uma jiboia que os meninos acharam lá na roça de um parente da gente. Estava lá aí, eles chegaram e aproveitaram para relembrar dos momentos que a gente passou de luta e os momentos de vitória. A gente também tem que comer também, não tem jeito. Muito bem. Mas a gente passou muita dificuldade. Muita dificuldade. A gente, olha, sempre eu sabia que eu tinha troncos indígenas, né? do lado da minha mãe, do Cacique, que é meu primo, né? E do meu outro povo também, do lado da minha avó também. Só que do lado da minha avó nós não foi atrás, nós nos aprofundou, porque eles são, assim, as pessoas que eles, eles têm hora que eles não querem entrar na luta, né? Que nem tinha aqui Potira, Potira morava aqui, era minha tia, irmã da minha mãe, mas por parte de mãe, né? Então, ela chegou e não quis aprofundar nas raízes dela. Mas eu, mas minha mãe, nós, oi, nós já estamos da, da entnia do Cacique, porque nós somos parentes de sangue do Cacique mesmo, né? Aí, muita, é, gente chega e fala assim, eu vou chegar, eu vou entrar nisso pra quê? Eu não vou entrar nessa luta, não. Só que eu, eu nasci sabendo, minha mãe sempre falava, minha mãe sempre falava, olha, meus antigos eram indígenas, meus antigos eram indígenas. Aí, como o Cacique é o nosso primo, aí nós se convenhcemos, e aí chegou e falou, vamos, vamos lutar, vamos lutar pro nosso pertenço, vamos lutar pro nosso pertenço. Eu não quero agredir ninguém, mas quero também correr atrás do que eu, do que eu, como é, do que eu tenho, né? Então, a gente, ontem, fazer que nem o povo, vamos falar de ontem, o índio era um bicho do mato, o índio era aquele, aquele, aquela pessoa que andava sem roupa, que, pra fazer uma, uma arma, era artesanal, pra chegar e fazer uma faca, um facão, era artesanal, era tudo isso, e tudo aquilo outro. Só que a gente teve que evoluir junto com o branco, porque o branco que levou a evolução pra dentro das aldeias indígenas. O branco. Porque se não fosse o branco ter chegado, a gente tava na nossa cultura até hoje. Mas o índio descobriu roupa, descobriu espelho, descobriu um bocado de besteira. Que hoje a gente também serve dessas besteiras. hoje nós moro numa casa de bronco, nós moro numa casinha mais ou menos, mas eu tinha vontade, tenho, de morar numa aldeia fechada. Só que hoje não permite mais. O rei adulto da gente, você vê como é que tem. O rei adulto da gente tem cidade de um lado, cidade de outro. Nós estamos no meio da civilização. mas eu tinha vontade de estar lá dentro daquela mata, morando lá, fazendo nossos rituais, fazendo nossas curas por lá mesmo, sem precisar pedir médico, sem precisar ir na cidade comprar um quilo de café, comprar mantimento. Então, o nosso sonho era isso. Mas como a gente não consegue esse sonho completo, a gente é o menos um tiquinho dele que a gente tem. Porque nós temos nosso rio, nós temos nossa mata. Então, nós saímos dentro de casa, nós vamos ali, nós ficamos lá os mosquitos mordendo, rodeando a gente com uma gostosura que nem da vez que vocês foram atacados por as abelhas. É a natureza. É a natureza. Graças a Deus não teve problema muito. Só teve só umas picadinhas, mas passou. Mas é a natureza. Então, é isso que é gostoso da gente. Gostoso da gente é isso. Eu mesmo, eu não gosto nem de ir na rua. Eu não gosto de ir na rua. Eu vou na rua quando tenho necessidade e precisão. Porque aqui a gente brinca, a gente chama, fala, é o parente, xinga um, fala com o outro, mas tudo ali é tudo a unidade só. Então, eu na rua não gosto. Pagé, aqui o Márcio, não sei se é o colega que mora perto de você, mas ele me pergunta se eu estou envolvido com essa história dos livros indígenas. Aí, nosso amigo Helder, que veio da floresta, ele coloca aqui um, estou só lhe contando o que está escrito aqui embaixo das nossas caras, tem um bocado de palavrinhas, letrinhas. Então, só para dizer que eu trabalho com povos indígenas há uns 20 anos, às vezes a gente ajuda o povo a fazer um livro, às vezes ajuda a fazer um filme, às vezes ajuda a colaborar, a incentiva, a fortalecer o talento indígena para fazer qualquer forma de expressão, seja na cultura, na educação diferenciada, nos seus direitos. Então, sim, a gente tem feito alguns livros e tem feito alguns trabalhos também em vídeo. Então, hoje foi o lançamento do nosso documentário, um documentário de 14 minutos que está disponível aí no YouTube, querendo também que as pessoas que estão ouvindo esta live possam divulgar, levar para frente e fazer comentários no filme. que bom, aqui o Márcio disse que achou isso ótimo. Aproveito aqui para mandar um abraço ao nosso amigo também, Gabriel e Ângelo. Acho que agora no efeito coletivo o nome que o senhor está vendo por aí deve ser o Ângelo que esteve com a gente e de repente lhe fazer mais uma, duas perguntas e deixaram nossa conversa andando pelo ar. Entrou mais uma senhorita ou senhora Isabela Santana. Conhece? Pajé? Oi. Conhece Isabela Santana? Assim de nome? Eu vou fazer que nem o povo. É assim de... Eu me perco tudo, né? Muito bem. Seja bem-vinda, Isabela. Sim. Sobre o negócio do livro. E aí? Vamos ajeitar, vamos fazer, né? Acho que toda forma de... Toda possibilidade de vocês colocar a história de vocês para frente, para resguardo de vocês e para que o mundo conheça, acaba sendo muito valoroso, tanto para vocês manter forte a história como para as pessoas discriminarem menos de possível, se for, erradicar a discriminação. porque é muito besta de nossa parte ter um mundo cheio de cores e a gente achar que só é bonito branco ou que só é bonito sei lá, dourado. Vamos ver. Ó. Eu balanço para cá. Já entendi. O senhor vai querer fazer um canto para fechar. Vai querer fazer um canto? É isso? Vamos fazer. O que nós puder fazer, nós vamos fazer. Porque nós... Para nós chegar e nós mostrar nossa história, nós começamos de pequeno. então a gente estamos crescendo de pouco a pouco. E agradeço a todo mundo que chegou e viu o nosso comentário, viu a... Curta-metragem é que fala, não sei como é que é isso. Documentário, tá bom, falhou certo. Né? Hã? Documentário, tá bom. É, documentário. E aí... Mas se tiver alguém que vai questionar alguma coisa, muito obrigado. E aqueles que chegou e agradou que nosso Pai Tupanho me abençoe, traga muita saúde vital para as suas famílias, que dá muita prosperidade à Mãe Terra, traga muita saúde e livra vocês de todos os maus, como livra eu e livra todos nós. Bom, Márcio tá comentando aqui que gostou do filme, que acha ótimo. E aí, eu pegando a carona com o senhor, diria que quem gostou ou quem não gostou, que deixe seu comentário. Todo comentário vai servir para a nossa caminhada. E aí, perguntando outra vez, será que o senhor, para fechar nosso encontro digital, vai fazer um cântico? Fazer um cântico? Nós fazemos, sim, com certeza. Nós fazemos. Pronto. Vai ter mais alguma coisa? De minha parte, não. Já, já, a pergunta que eu queria fazer, fiz. A Ana tá achando muito bom, eu acho que ela tá achando muito bom a ideia do senhor cantar, viu? Tá agradecendo pelas palavras aqui. Tá botando gratidão pelas palavras, Pajé. Quem? Ana. Ah, tá. Sim, e como é que vai ficar, e antes de eu começar a cantar, como é que vai ficar a... Eu posso, depois que passar essa reação ruim, por causa que Deus fazia que nem o povo, essa sinusite não é minha, é de estar aí e passou por aqui, né? Mas vai embora. Depois, eu vou subir lá no lugar e aí eu mando o vídeo pra tu, como é que eu faço, eu não sei como é que eu vou fazer. Ah, quando o senhor quiser, tudo que o senhor quiser me mandar, o senhor me diz o que é privado e o que é público. O que é público, eu publico. Eu ajudo a senhora a que o material chegue para mais pessoas. Se o senhor achar que é um material para que o mundo conheça, eu lhe ajudo. se há coisas mais privadas, o senhor me diz, é, não mostre pra ninguém. Tá bom. Tá certo. Quando o senhor tiver tempo, quando a temperatura do dia lhe permitir, quando a disposição esteja, o senhor faz, vai lá no lugar, faz seu filme, sua foto. Hoje é um dia que a gente lança o vídeo para o mundo, mas a gente não vai deixar de se falar amanhã, não vai deixar de fazer movimento. se alguma escola quiser fazer algum debate na internet, se alguém quer fazer alguma conversa na internet, a gente vai estar organizando para que isso não seja só 19 de abril, que isso seja sempre. A gente possa, ainda que de culturas diferentes, se dialogar, aprender um com o outro, é, construir esse mundo que a gente quer juntos. Verdade. Pode cantar, Pagê, pode cantar. Quando o senhor já terminar, aí eu já fecho a ligação. Então o senhor fique à vontade aí ou faça um canto de meio minuto, de meia hora, não tem problema. Fique à vontade que eu estou gravando. Tá bom. Abre-se mata formosa, cheia de flores e frutos, cheia de flores e frutos. Lá no céu. Lá no céu. Lá no céu. Foi eu a estrela, lá no céu. veja onde foi, se for, veja onde foi, se for, foi, se for, naquela terra, foi, se for, naquela terra, nos pede, meu pai Tupã, hoje nos pede, meu pai Tupã, meu pai Tupã, o índio em Boréio, sou. E o índio em Boréio, sou. E o índio em Boréio, meu pai Tupã, o índio em Boréio, sou. Obrigado, 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 Yorubá, tava sentado na beira do mar, obrigado, 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 meu senhor, venho do mato, mostrar o meu valor. Agüere! Agüere! Agüere, agüere, agüere! Até sempre! Até sempre!